Ok, coloquei os tapetes, vamos nos preparar para quebrar o portão ali com a galerinha, porque o bonde aqui é pesado, literalmente, é só elefante. Vamos dar uma olhada melhor nessa guarda arabiana aí, e eu vou mostrar o barco que tinham pedido para mostrar, né, peraí. Primeiro aqui o barco do Golden Magos, para quem tinha pedido para ver aí, no chat, fica alguns arqueiros em cima com ele, uns gênios embaixo carregando e remando, e o Golden Magos aqui atrás com sua lâmpada e sua espada flamengente de cimitarra aí, bravíssimo. E aqui a guarda arabiana, bem mais legal, você vê que ela tem dois líderes de companhia, ó. Olha a unidade, tem líderes de companhia, isso é bem legal. Vamos lá, Lui. Eu achei que essa cidade aqui era customizada, mas não é não. Vamos jogar aí, tempestades. Vamos jogar aí, tempestades. Tempestades para todos. E aí, gente, desistiu de bater o portão, ou é porque o escorpião bugou aí? Ah, sai daí que o tapete está bugado, é muito louco. Chegou agora! Fez atalha! Sim, senhor! Sim, senhor, rápido! Quebrou Vamos lá, meninos! Não se acertem! Vamos lá, meninos! Nós todos ganhamos! Não esquece! Eles fucking roubam! Não esquece de desagradar para o império! Vamos lá. O que é isso? O que bugou aqui no portão, bicho? O que tá acontecendo aí? Aventar aí meus ventos de magia Vamos ao centro Vai pegar os monstros voadores ali deles O que você acha? Show-nos o foe! Pegue a terra! Charge! Estamos prontos! Vai pegar uma galera vindo aqui, mas... Cavalaria também tá quase chegando Vamos lá ver os catapracas Na real os catapracas não são esses Pegue esses coxiguros aqui... E esse aqui é um senhor desoices Acho que ele tá cheio de mar em cima da gente Meus snipers... Só se posiciona aí... Atirem que vocês conseguirem... Preparo a bola de fogo... Certo é que já tá nessa cadeira zica aí... Vamos botar umas propriedade mágica bacana na cadeira pra usar depois... Agora vamos acalmar o fogo deles aqui... Vamos ao centro. O Tato Echo fugiu, e todo mundo fugiu junto com ele. Muito elefantinho, tem condições de reagir. Mas é assim que joga de Arábia, elefantes, senão não tem graça. Um elefantinho incomoda muita gente, quatro elefantinhos incomodam muito nós. É legal que praticamente todas as mesuras das vezes tem bola de fogo. O Genre tem bola de fogo, o Mago tem bola de fogo, esse demônio tem bola de fogo. Eu estou perseguindo porque eu sei que tem um desertado de fora. Eu estou perseguindo porque eu sei que tem um desertado de fora. Estão preparados para só resolver. Mas a coluna está reta, sem encostar na cadeira. Vamos ocupar essa belezinha aqui. Estarga planos. Um plano nem sempre é o bastante. Às vezes você precisa de discernimento, outras vezes de clara evidência. Mas a força bruda sempre será necessária. Conquistou vitória sobre os homens lagartos várias vezes. Lidera-se mais três ao lutar contra os homens lagartos. Esfolador de calangos. Você não deve sempre confiar em previsões de adivinhos. Até mesmo o maior deles pode estar errado às vezes. Derrotou o Teto Echo. Chances de sucesso de emboscada mais 20%. Chances de interceptar pelo subterrâneo mais 10%. Semente do renascimento. Comer uma semente dessa pequena bolsa de couro de troll. Considerar o usuário habilidades regenerativas. Beleza. Aqui agora a gente coloca para melhorar os elefantes. Mais investido e mais moral para os elefantes. Aqui a gente pode tirar esse aqui para colocar a guarnição. Pois é mano, está calor. Saudades do friozinho que estava. Um tempo atrás aí. Triste. O Saladinho está chegando. Agora provavelmente está na hora de a gente acabar com o nosso acordo aí, Arkham. Acabou o acordo. O Empirado! Acabou o acordo que o exército vai ser meu, não tem nada para melhorar aqui. Pior que a cor da minha facção é igualzinho a cor da Bretonha no mapa ali. Dá até uma bugada, tipo aliás, a província da Estália para Bretonha, tá igual a cor. Vim fazer o Serpa se matar aqui, né, porque não tem cidade. Beleza! Você coloca aqui, tá corpo a corpo. A gente não vai começar atacando eles, obviamente, Saladina, então vem pra cá. Vai danificando essas muralhas aí. Ficando caminhos pra gente. Aqui que falta recrutar só o outro arqueiro e esse exército também vai estar pronto. Beleza. Então agora é só a vez de vir pra cá e montar seu exército. Pergaminho da explosão, esse pergaminho contém um feitiço vinculado que quando lido descarrega uma rajada de luz arcana. Coloca aqui, esse aqui, mais 15 de proteção global para os gênios e frites e os tapetes. Um gênio com residência global vai ficar como? Sinistro. O que você quer de mim? Tipo 11 para a dominância, como sempre. Literalmente para a dominância. Eu não li o pergaminho ali que eu peguei. Pergaminho da proteção. Pergaminho da proteção é um desenho rude de um escudo de guerreiro mostrando um brasão desconhecido de um reino muito esquecido. A resistência de dano pra algum aliado. Essa pele do poder aqui. Ela é boa já que eu solto bastante magia. Mas essa poção aqui... Eu não gosto muito dessa poção não. E os recrutos aqui também é bom a gente jogar por uma bandeira. Uma bandeira de espantalho. Uma reluzente. Até me faltam umas bandeiras legais. Põe as baixas capturadas. Burguês não. Embora a gente seja árabe. Põe o alcance de movimento. Uma colada mais dois para mim ser local. A chance de defender de buscada? Não. Põe as resistência e magia. Quanto mais a gente soltar melhor. Se eu sair um pouquinho... A reposição não está tão baixa assim. Vem pra cá. E vamos em marcha mesmo. Pra gente chegar logo ali. Destruir a facção Jitsa. Que vai ser mais outro inimigo a menos. Caraca. Como que você cortou dentro da sua mesa bicho. Tô louco. Uma coisa da melhor que não seja a guarnição e a cidade ali. Aqui. 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 Itza. Level 3. Toi das estrelas. Level 4. E é isso. Minha renda continua como? Voando alto. Aqui. Olha o desespero batendo. Até que a entrada de paz começa a vir. Como? Só lá em cima o preço. Pacto de desnagressão. Não. Obrigado. Aposto. Oh, tá pronto. Rex o Ation foi destruído, Skagg está deitando os caras Muito bom Skagg, que orgulho Catraíros, ganha vida... Negócios brutais, todo mundo ganha mais 20 de dano de arma Batalhas são coisas sangrentas, membros cortados, ossos expostos, homens deixados para morrer no campo e encharcado pelo sangue de aliados inimigos Armas fortes forjadas pelo tempo, suor e conhecimento marcam a diferença entre vitória e derrota Uma boa espada corta limpa através dos ossos, arrancando cabeças e membros, enquanto uma espada inferior apenas machucaria Conforme a estabilidade aumenta pelo mundo, também aumenta a sede e sangue, além do desejo por guerra e carnificina em escala ainda maior Beleza Aqui para você pode colocar... Marilheira Cavalaria Maribel Warriors Spearman Maribel Warriors Spearman Se você vai precisar de cavalaria você vai ter cavalaria você vai ter.... acrony. Aqui vai destaque Os famosos camelos, vamos pegar os Camelos Sniper, Camelo Arqueiro, que são os Arqueiros do meu exército Aí a gente pega 4 Camelos Melee, 1 Gigantão, 2 Escorpiões Gigantes da Duna, 2 Trabucos e 2 Elefantes Esse é o exército Mais um Rombo na muralha aí E Saladino está chegando A natureza chamou Isso é fortuitos Não sei porque a gente toma atrição aqui, mas vou parar aqui para não tomar mais atrição Lâminas envenenadas Mas por que não Até agora nada de malha da ruína hein O Otário quer fazer a cor comercial também Meu amigo, olha aí a Malha da Ordem Se formando Não estou pesando demais a cor não Estou bem já E aí 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 Pode continuar recrutando aí tranquilo Saladino Chega de brincadeiras Tá na hora Vamos lá Vamos lá ver esse gigante de turbante aí Caralho Vamos tentar pegar um exemplo de magia aqui Nossos rompimentos estão todos no mesmo lugar Que beleza Quatro rompimentos e quatro elefantes Preciso falar o que vai acontecer aqui? Acho que não né Por favor que o gigante tenha um turbante Ah Ele não tem um turbante Mas ele tem a cabeça de mamute Mas se ele tivesse um turbante Seria show Quem sabe um dia Beleza Beleza Vamos pra cá Vamos pra cá Pra cá Guerreiros Sulistas Chega de perto Chega de perto Vamos pra cá Vamos pra cá Atrás do Saladino Retomando terras Das cruzadas Que que você faz? Que que você faz? Atrás do Saladino Que que você faz? Vamos lá Partiu Infelizmente nem matou Que nem encheu saco O que é isso? O que é isso? Preparo para o combate O que é isso? Sim senhor! Eu estou com você! O que é isso? O que é isso? Não! O que é isso? O que você acha? Não! 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 Guerra! Estão prontos para a guerra! Vem pra cá vocês Faladina quiserem brigar com o mago Super justo Caramba o toqueiro fantasma Esses que não tem lança briguei com o general deles O Saladina não tem Estão prontos para a guerra Vamos agora Estamos prontos A rápida marcha E a rápida! Vai! O que você acha? Sim senhor Estamos prontos! Vamos agora! Já era! Está preso ali Vamos pegar os arqueada agora Vamos! Nós somos SIGMAR! Para o imperio! Para batalhar! As armas são suas! Sim, senhor! Vai lá! Primeira cidade capturada com sucesso! Beleza! Vamos ocupar essa belezinha aí! Jihad! Tinha até sentido que eles tinham isso! Então quando você ocupa um povoado do deserto... Como a Arábia... Você consegue fazer essa Jihad! Que você ganha ordem pública em todas as províncias... Reduz o custo de recrutamento em todos os exércitos... É uma intensidade global... E a manutenção reduzida em 35% para todas as unidades... E dança mais 8 para exércitos também! Sinistro! Top do top! Saladino! Fazendo sua Jihad! Põe isso aqui... Ahn... É só o level 5! Pode tirar esse aqui também! Beleza! O que você quer de mim? O que você quer de mim? Ponto de interrogação... Ponto de interrogação... Ponto de interrogação... Enfim... Ponto de interrogação... Ponto de interrogação... Então se eu deixar aqui na... Na Tileia... Ficar dando um scout para mim ali... Ficar no próximo turno para a gente atacar... Tlanksla... E eu nem sei onde estão os exércitos do... Gorok... Essa máquina pensa de maneira boa... Tava até agora sem exército... E eu cheguei perto e... Opa! Agora eu vou recrutar um exército! Tudo errado! Tudo errado! Surpreendentemente... O caos está vivo ainda... Quem foi destruída? Por quem? Caraca! O rei terrível saiu... E saiu com força! Ele estava pegando várias cidades! Engenheiro! Ah, rapaz! O rei engenheiro! Essa aqui eu já li! Ahn... Prolis puras! Através de seletivas... Seletivas... Seletivas de nascimento e... Breeding... 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 Prolis... Prolis seletivas? Acho que é! Nós podemos fazer os elefantes serem rivais... Até dos mamutes norsicanos... Beleza! Fica aqui para até sair a rebelião, por favor! Ahn... Pode melhorar essa aqui... Ahn... Faz isso aqui para melhorar a taxa de pesquisa... Esse aqui da Imaculada, né? Imaculada é bom! Acho que eles ainda estavam em guerra com essa facção ali... Eu tenho um amigo que se chama Ozinho... Os meus amigos me chamaram para jantar, mas não chamaram Ozinho... Sem Ozinho não vai dar, eu insisti... Só vou comer com Ozinho... Só vou comer com Ozinho... Só almoço com Ozinho... Eu só agento com Ozinho... Beleza então... Vai ser um jantar ótimo isso aí... Ai... Caralho... Ahn... Vou seguir... Melhorar... O dano de projeto de algumas unidades... Pode melhorar essa guarnição aqui... O Marco é só level 4 também aqui... E aqui não tem estrada... Então façamos uma estrada... Para o nosso povo andar... E saladinha no sub-level aqui... Coloque presença inspiradora... Para a justiça... Para a justiça... O exército maior que eles têm está aqui em cima... O guardião secreto... Vamos montar o caneta de um camelo aqui... Para ele ficar estiloso... Para o meu herói tem a dublagem do Green Knight... Eu não faço a melhor ideia... Vai dar sub-level amanhã... Pô mano... Obrigado aí... É... Cada vez que você dá saiu... Você ganha 1500... Cor comercial não... Obrigado... Pois é... Os bots roubando espaço aí... A migração... Não... Desapareça... Fazer mais esse turn aqui... Por hoje já está ótimo... Que foi... 10 horas de live... Mais que um turno de trabalho... Desapareça... Desapareça... Isso aqui pode colocar para o demônio... Gorok... Vamos lá... Atropelar ele... Desapareça... os fãs... Meus snipers podem ficar aqui... O guardas arabianos fica aqui... Meu elefantinho de canhão fica aqui... A galera do Tapetola fica aqui, vocês aqui, aqui, cavalaria aqui escondida, escorpião no meio, demonho fica aqui, você aqui, e é isso, na real só foi um grupo ali, aí. Certo, vocês ficaram com seguras aí. Só balita. Vamos ver o voador, pega o voador deles. Vamos ver o voador antes, né? Eles estão usando o transporte para o inimigo. Deixa meu bicho sair de controle. Vamos ajudar eles senão a gente vai morrer. Estamos prontos! Vamos! Estamos prontos! Vamos prontos! Oh Negari, prepare for combate! Nosso armas são suas! ativado! Estou rustando! Estamos prontos! Estamos prontos! Vamos com! Estamos chegando por ela. ビalcalam o viro! Pega eles, cavalinhos E elefantinhos Agora o otário deita no meu exército Esse demônio aqui é foda, o bicho se mata toda hora Ele morreu Não usamos essa porra não O cara entrou em surfeitos, lógico que nem estavam lutando Vou pegar os guerreiros sauros ali O que acontece aí bicho Sim senhor, rapidamente Entendido Estão bem A briga de tapete e terradora 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 Acho que acabou né A briga de tapete e terradora Não sai Montanha Ambulante. Nem todas as montanhas são inamovíveis. Encontre falhas e fraquezas. Transforma a rachadura em um abismo profundo. Então eu tô o Gorok. Liderança mais quatro. Defesa especializada contra investidas. Itza. Já era. Só resta o F. Tira esse tempo aqui. Põe esse negócio da level 3 aí o barco. Põe Spitfighters aqui por enquanto. O que mais dá pra construir aí? Aqui nada. Se melhorar a cidade eu perco a guarnição. Melhor aqui. Põe esse aqui também aqui. Pegar a taxa de pesquisa infinita. E aqui crescimento. Não vai dar pra alcançar ali ainda. Vem até aqui. O Filho do Saladino aqui coloca a defesa corpo a corpo. Passa pra cá. Provavelmente deve ter muralha aqui. André da Chama. Fogo Purificador. Não me faça entrar aí, Eregis. Venho até aqui e aceito a estaca. E tá aqui o Exército Maior dele. E tá aqui o Exército Maior dele. Tá recrutando unidade boa, hein. Essas duas aqui são de mod. Essas aqui também. Essas são unidades boas. Mas imagino que sua renda não seja uma beleza. Aqui pode colocar... Esse aqui agora. Pra melhorar aí nossos... Armaduras das Infantarias. Dois... Três turnos que o TRB deu aqui. Tem que faltar quatro pra terminar de montar esse exército. Beleza. Passamos o turno aí. O último de hoje. Eu vou ver isso aí. Quando encerrar a live aqui eu já vou dar uma olhada. Já deixei aberto aqui. É bom que durante a rerun eu posso ficar testando os comandos. Pra ver se... Eles sumiram mesmo. Refans você é a próxima. Não adianta pedir paz não. Agora é que se com... Ah tá, pô. Agora é editar vídeo. Isso sim. Beleza, Liffle. Provavelmente não vou estar aqui, mano. Então... Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.